Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um papo de prefeitura? Você aí que tá fazendo pedagogia, sonha em prestar um concurso, né? Aí você entra no concurso, tem aquele monte de coisa que a gente nunca sabe o que é, que ninguém nunca explica e que por mais que a gente não saiba, a gente não pode reclamar que a gente não sabe porque existe o estatuto do servidor, existem leis e tá tudo disponibilizado, assim que você se torna um servidor público você não pode reclamar que você não sabe dos seus direitos e deveres porque tudo tá lá de fácil acesso para você, mas a gente não sabe porque é muita coisa e nem todas as escolas são carinhosas com a gente para nos explicar, para nos mostrar o que a gente pode ou não fazer. Então assim, já conversei com vocês no Papo de Pro sobre evolução funcional, tô devendo um vídeo sobre evolução por merecimento, que é um pouco mais complicadinho, mas eu prometo que um dia sai. Então assim, quem tá na prefeitura sabe que tem que fazer bastante curso para evoluir, para ganhar mais, que é como o nosso salário aumenta. E eu quero falar hoje para vocês sobre remoção. Vocês sabem o que é remoção? Eu acho que eu explicando sobre isso, eu consigo explicar algumas coisas, porque às vezes as pessoas não entendem como que a gente passa de uma escola para outra, como que troca de escola, pode trocar de escola, como é que eu faço quando eu entro na prefeitura, para onde que eu vou, como é que eu escolho uma sala de aula, né? E assim, gente, a prefeitura tem muitas peculiaridades, tem muitos nomes, muitas demandas, assim, que você pode passar anos e anos nela que você nunca vai entender. Às vezes, assim, hoje eu na gestão, às vezes eu preciso tirar alguma dúvida, você entra em contato com pessoas que estão há 30 anos, nem elas sabem, porque é uma coisa que vai mudando, né? Então por isso que é bom sempre estar de olho. Quando você entra na prefeitura, você passa no concurso, numa posição, e essa posição do concurso vai ser a sua posição de chamada para você escolher uma sala de aula. Quando for a sua, quando chegar na sua vez, você vai escolher uma escola, né? Só que o que que acontece? As escolas, elas já estão com professores, essas chamadas acontecem no meio do ano, começo de ano, só que as escolas já estão organizadas com os seus grupos de professores. E aí o que acontece? Geralmente, não existem vagas já definitivas nas escolas, às vezes acontece de ter. Quando eu assumi meu cargo na prefeitura, eu tinha duas opções de vagas para escolher nas escolas. As vagas definitivas, ou seja, era uma vaga que eu ia escolher e eu poderia ficar naquela vaga para sempre se eu quisesse, ninguém tira aquela vaga de mim. Ou eu poderia escolher uma vaga que chama precária, que é uma vaga, por exemplo, é uma vaga de licença, é uma vaga de aposentadoria, é uma vaga que ela vai entrar como definitiva. E aí vai chegar no final do ano, eu obrigatoriamente vou ter que sair dessa vaga, vou ter que ir para uma outra vaga e vou ter que escolher uma vaga que seja definitiva e que muito provavelmente não vai ser essa que eu estou agora, porque muito provavelmente alguém que está na minha frente, em pontuação e tal, vai conseguir pegar essa vaga. Eu sempre aconselho, se você puder pegar a vaga definitiva, pegue, mas nem sempre é disponibilizado. Às vezes, em chamamentos de concurso, só existem vagas precárias disponibilizadas. Então, é o que tem para hoje. E aí o que acontece? Você vai, você escolhe a sua vaguinha, seja ela precária, definitiva, você escolheu, está tudo lá, ok. E aí você vai para a sua escola. Aí você mora na zona norte de São Paulo e você foi lá para a capela do socorro. Pois é, isso é normal, isso acontece. Eu ainda tive a grande sorte de quando eu entrei ir só até Brasilândia Taipas, hein? Ó, ó, que é longe para caramba, mas não é capela do socorro. Mas é normal, você entrou na prefeitura, você começa de longe e vai chegando perto, né? E aí o que acontece? Chega no final do ano, a prefeitura reúne vagas vagas disponibilizadas em todas as escolas. Então, professores que se aposentaram, que vão virar vagas definitivas, vagas mesmo da escola que abrem, né? Para a sala de aula e tal. A prefeitura reúne todas essas vagas e lança no diário oficial. É muito importante que o servidor acompanhe o diário oficial. Depois, se vocês quiserem, eu posso até tentar fazer um vídeo explicando mais ou menos como que se lê o diário oficial, porque é difícil, eu também não sei, mas a gente vai lendo dia a dia e a gente vai aprendendo, né? Enfim, a prefeitura lança essas vagas no diário oficial e você tem a possibilidade de se inscrever em um concurso de remoção. Ele é chamado concurso por quê? Não é porque você se inscreve para se remover da escola que você está, que você efetivamente vai conseguir. Vai depender do número de vagas das escolas para as quais você quer ir, vai depender da sua posição nesse concurso de remoção, né? Então, vamos lá. Você mora na Zona Norte e você quer a escolinha que está na rua da sua casa, você quer o MEMEI que está na rua da sua casa. Só que, galera, o MEMEI é muito disputada, tem uma vaguinha só e você sabe aí que tem umas 10 pessoas que querem ir para aquela escola. Dessas 10 pessoas, você é a mais novinha, você não tem tempo de carreira, você não tem cursos, então você já sabe que a sua pontuação não é muito das melhores. Então, não é certeza que você vai conseguir ir para essa escola, mas você tem a oportunidade. Então, o que acontece? Você se inscreve para um concurso de remoção, você se inscreveu para um concurso de remoção, você não é obrigado a indicar escolas, você só demonstra o seu interesse em se remover. Então, a primeira coisa que acontece é, você se inscreve nesse concurso de remoção, certo? Eles mostram no diário oficial as vagas que existem na escola. São vagas já, a gente chama de vagas iniciais, então são as vagas que realmente tem dentro daquela escola. Então, tem uma, duas, três, quatro, tem escola que tem dez, tem escola que não tem nenhuma, são as vagas iniciais, são as vagas que tem naquela escola. Todo mundo se inscreveu na remoção, o diário oficial lança uma segunda lista com as vagas potenciais, que são as vagas de quem se inscreveu no concurso. Então, na sua escola, tinha uma vaga inicial, uma vaga de uma professora que se aposentou. E da sua escola, você e mais quatro professores se inscreveram pra remoção. Então, você tem cinco vagas potenciais. Por que que são potenciais? Porque não é porque você se inscreveu na remoção que você vai indicar escolas. No meio tempo, você pode virar e falar assim, ai, mas, ai, eu acho que eu não vou indicar não, vou ficar aqui onde eu tô mesmo, consegui me arrumar por aqui, vou ficar por aqui. Então, você não precisa indicar. A partir do momento, quando sai lá, data tal a tal, fazer a indicação das escolas pra remoção. Se você não indica nenhuma escola, você automaticamente está, você saiu do concurso de remoção, entendeu? Então, você não vai mais participar do concurso de remoção. Ponto, final, acabou. Você indicou uma escola pra sua remoção, você já tá participando do concurso de remoção. E aí, o que acontece? Você tem aquela lista que eu falei pra vocês, nessa lista, temos vagas potenciais, vagas iniciais. Você vai analisar as suas vagas, as suas escolas, você vai pesquisar aí, aí entra a fase de você conhecer as escolas, pra onde você quer ir. Quem é professor de educação infantil e ensino fundamental 1, pode indicar tanto MEI quanto EMF. Se você é só professor de SEI, você só pode indicar SEI e por aí vai. Então, você fez a indicação. Fez a indicação, você vai entrar numa listagem de classificação, que vai contar o seu tempo de trabalho, vai contar cursos que você já mandou pra prefeitura e tal, e você entra numa ordem de classificação. Essa sua ordem de classificação vai dizer o seu posicionamento, e aí você vai ter uma ideia de que lugar que você tá, se você tem uma boa oportunidade de se remover ou não. Você pode indicar quantas escolas você quiser. Eu, por exemplo, esse ano indiquei 16 escolas. Você indica quantas você quiser. Se você quiser indicar uma, você indica. Se você quiser indicar 100, você indica 100. Lembrando que indicou uma escola, você já tá participando do concurso de remoção. Não indicou nenhuma, passou da data da indicação, você está eliminado do concurso de remoção. E aí, por volta agora aí de novembro, né, final de novembro, saem os resultados, então é todo um processo. Primeiro abre inscrição, depois saem vagas, depois você indica, depois sai mais vaga, depois sai classificação, aí depois sai o resultado final. No resultado final, sai em diário oficial, dizendo de que escola que você era e pra que escola que você foi, e isso tem efeito a partir do primeiro de janeiro do ano seguinte. Então, por exemplo, nós estamos em 2018, acabou o processo de remoção de 2018, todo mundo permanece ali onde é que está. A partir de primeiro de janeiro de 2019, você vai pra escola nova, onde você se removeu e você começa um novo trabalho nessa nova escola. Então, a prefeitura nos oportuniza isso, a gente tem que aproveitar que a prefeitura é gigantesca e a gente pode ir pra onde a gente quiser, a gente pode ir da zona sul pra zona norte, pra zona leste, pra zona oeste. E o que que acontece? Você vai acumulando pontos de acordo com o tempo que você tem de carreira. Então, quanto mais tempo de carreira você tem, você vai acumulando pontos. Quanto mais tempo dentro de uma escola, você acumula mais pontos, que é o tempo de lotação que a gente fala. Então, se você fica bastante tempo numa escola, você acumula bastante pontos e você dentro da escola onde você está, você cresce na sua classificação, você sobe na sua classificação mais rápido. Então, assim, você vai ter chance de escolher a sala, período, com muito mais facilidade. A partir do momento que você pede remoção, todo o tempo de casa que você tem naquela escola, ele sai, você não leva o seu tempo de casa. Então, vamos supor, eu tenho mil pontos, vou fazer uma conta geral, que isso aí depois eu posso explicar mais específico pra vocês. Eu tenho mil pontos de carreira, de carreira. E eu tenho mais desses mil pontos que eu tenho, 300 pontos é só do tempo de casa que eu fui acumulando, fui acumulando, acumulando. Eu pedi minha remoção, esses 300 pontos jogam fora. Não é que jogam fora, eles ficam guardados dentro da escola, né? Se um dia você volta pra escola, você volta com aquela lotação. Mas, você só leva 700 pontos. Então, pra onde você for, você só vai levar os 700, você não leva os mil pontos. Então, você acaba caindo um pouco. Então, todo recomeço, você tem que saber que você, na sua escala, na escala da escola pra onde você vai, você vai cair um pouco, o que é normal. Mas, se você se predispõe a sair, você tem que saber que existem essas condições. Então, gente, remoção é mais ou menos isso. É oportunidade todos os anos, geralmente a remoção abre em setembro. E aí, vai setembro, outubro, novembro, nesse processo, nesse concurso. Então, assim, a possibilidade que a gente tem de mudar de escola. Não quer mudar? Quer ficar na sua escola? A sua vaga é definitiva? Você fica pra sempre. Quer sair? Quer procurar novas escolas? Mudou de casa? A vida mudou? Você tem a possibilidade de se remover. Então, por isso que é sempre bom ficar aí atento às datas, às possibilidades, porque a prefeitura nos possibilita isso. Tá bom? Então, é isso, gente. Esse é o concurso de remoção. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim que eu respondo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre alguma coisa da prefeitura, alguma coisa que vocês ouviram falar e não estão entendendo, deixa pra mim que eu respondo pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu ir trabalhar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.